Ae! Encosta pra cá e muito barulho para... Roku e WM! Oh, na moral, não estou entendendo essas ideias, Porsche. A gente fez combinado no começo da batalha que... Todo MC que nós chamamos aqui tem que fazer aquele barulho, Porsche, não é não? Ah, e os dois já estão aqui agora, não vou pedir pra encostar de novo. Mas faz muito barulho para... Roku e WM! Vai, Solhoi! Vai, Solhoi! Então o papo ali que começa WM, que começa 45 segundos, meu mano. Go Nacional! E você já está acostumado, eu estou ligado, ó. Ei! 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 Uou! Uou! Tem a mão pra cima, tem a mão pra cima, tem a mão pra cima! Oh, se vocês amam essa cultura, como eu amam essa cultura, grita hip! Hop! Hop! Se você acha um Bolsonaro, um LOK, grita hip! Hop! 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 Uh! Quem começa aqui é o WM, toda batalha é a luta pra mim, é igual videogame. Então agora eu vou matar aqui esse player. Porque eu sou Jesus e você tá com o chapeuzinho lá no Demon Slayer. Não sei se você já assistiu, já repercutiu. Eu faço a rima, pois eu sei que os répercutiu. O meu amigo tá ligado nas ideias. A ideia é dia a dia, então que você anime essa plateia. Quando você pega o microfone, então faça seu nome. Que eu pego o mic e provo que eu sou do jeito homem. E a batida vai te faço hard e você sente. Você é um real, já eu sou 50 cent. Ei! Amigo, eu vou mandando no caminho. Fazendo freestyle e quem tá aqui é o Pelegrino. Pelegrino é nos quatro, sabinho, porque eu sou sábio. Fazendo ainda, cê vai lembrar que no W. WWW, mas não é de internet. Pois eu vim da rua e vim só pra fazer meu rap. Vão passar o mic, pois agora é sua vez. Um, dois, três. E mais um, três, dois, um. Já bate um player na mano, mas agora eu te ultrapasso. Pode pôr meu mano que eu mato esse cabaço. Por isso que agora você não rima nada. Eu te atropelo, sou o Sonic classe 7 e esmeralda. É isso que eu faço, né meu mano? Por isso que agora eu vou seguir improvisando. Tá me chamando de player, mas eu digo agora pra depois. Vou matar agora esse player 2. Entende? Por isso que agora você tá um stalker. Agora você vai ser um King of Fighter. Você tá bem, mas agora eu te mato mesmo. Por isso que agora vou passar esse veneno. Você tá me chamando até de anime no regime. Pode pôr que não tem crime. Você é insuficiente, mas agora você me entende. Mais de onze paletes nesse seu baby da demente. Tão estranho porra. Tô rimando pra caralho. Agora entende? Que eu vim aqui pra dar trabalho. Eu tô um pique e sai de sacato. Você não pega. Por isso que agora na batalha você arrega. Você se nega. Por isso, eu vou lá rimando. Pode pôr meu mano que agora você vai sair sangrando. Você falou que erra um 50 cento. Por isso, que agora você vai vestir as cores. Você é um 50 cento né mano. Mas claro que você não vai negar pra esses amores. Nem cores, cores eu mano. Por isso que eu morri mano. Entende? Que agora eu vou sair matando. Você é um MC muito potente. Já fiz um aderno nacional. Mas hoje eu vou quebrar seu cente. É, você até tá com Rick no colar. Mas agora eu vou ter que mandar. Porque agora eu digo na verdade. Tá com Rick. Mas eu te mato em 400 realidades. É isso. Pode pôr que é compromisso. Agora eu vou rimando mano. E você ficou misto. Por isso, que agora eu vou falando sério. Você agora vai ver esse mistério. Não é mistério. Mas agora eu tô dobrando. Entende que agora eu vou seguir rimando. Inclamizando. Falei de mistério. Mas você não vem a máquina. Por isso que... É isso. É isso. Falou várias. Falou várias. Falou várias. Pode crer. Pode crer. Eu não vou deixar pra depois. Aliado. Faz o meu improvisado. Eu sou o perdão. E você joga com fio de vingado. Essa é a cena. Igual eu fazia lá com meu primo. No tempo que eu era primético. Ainda é menino. Hoje em dia sou pelebrino. Com o mic na mão. Vou fazendo meu futalina. Apura a exposição. Podia fazer uma resposta foda meu irmão. Mas o seu ataque e a sua resposta foi em vão. Meu bicho se engobou. Na hora se andagou. Sem a banda a punch. Mas sem se afobou. Ô meu amigo. Quando você rima para pra respirar. Porque se vai mudar a punch. Você tem que ter o A. Vou na calma. Fazendo meu futalina. Meu parceiro. Eu só quero ouvir palma. Não quero ouvir pai. A sua rima que é caia. Aparece até a maconha. Com barata que eu comprei na praia. Mas a suave. A gente curte a brisa. Eu fisico aqui fazendo. E o W só improvisa. Eeee. Ae. Não ouvi aquela manifestação. Então vamos pra votação. Que ordem de vingando. Barulho, quem gostou das imãs de WM? Diferentemente, barulho, quem gostou das imãs de Roco? WM 2 a 0, certo? Barulho pro Roco também, minha tropa! Não, 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 não. É barulho, parça. Barulho pro Roco! Aí, caralho.